Agora a gente fala sobre a pandemia. O governo de São Paulo pretende começar a vacinação contra o coronavírus no mês que vem. O Estado recebeu hoje a matéria-prima para a fabricação da Coronavac. O avião trazendo os insumos da Coronavac aterrissou no aeroporto internacional de Guarulhos bem cedo. O material vai ser usado pelo Instituto Butantan para produzir a vacina, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Mas a vacinação precisa de autorização concedida pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Da aeronave desceu a carga a granel de 600 litros de matéria-prima para a preparação de um milhão de doses capazes de imunizar 500 mil pessoas. É aqui nos laboratórios do Instituto Butantan que as vacinas serão preparadas, envasadas e rotuladas já a partir da próxima semana. A linha de produção está pronta para fabricar a Coronavac. Quero reafirmar que em São Paulo, de forma responsável, seguindo a lei e observando rigorosamente a lei, nós, no próximo mês de janeiro, cumprindo o protocolo com a Anvisa e obedecendo aos princípios de proteção à vida, nós vamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo em janeiro. A Coronavac está no final da terceira fase de pesquisas, com 13 mil voluntários. Até o próximo dia 15, será apresentado o estudo de eficácia da vacina. O diretor do Butantan disse que não será necessário pedir um registro emergencial, uma vez que o Instituto está perto de solicitar à Anvisa o registro definitivo do imunizante. Nós estamos cumprindo o rito formal. Dentro desse rito formal, cada dia conta. Cada dia são centenas de brasileiros que poderão estar sendo protegidos, que poderão deixar de morrer. Então, eu acho que esse é o maior argumento. O argumento é do número de vidas que serão salvas com a vacina. E o quanto antes disso acontecer, melhor. Segundo o governo paulista, até o final do mês, mais 6 milhões de doses da vacina chegarão pelo aeroporto de Guarulhos. E até o dia 15 de janeiro, mais 40 milhões de doses estarão disponíveis, com a fabricação no Brasil pelo Instituto Butantan.